Ele prometeu estar com a gente, todos os dias. Cara, olha que boa notícia, não é de domingo em domingo, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 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 Nunca me deixas, tu estás comigo. Amém. 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 Quando a tempestade chegar, tu estarás comigo. Quando o dia mal raiar, tu estarás comigo. Sempre fiel, sempre fiel, me ajudando, ou estarás comigo. Ele está com você, Ele está comigo. Sempre fiel, nunca me deixas, pois tu estarás comigo. Seu fiel, nunca me deixas. Seu fiel, nunca me deixas. Oh, 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 oh. Nada mais importa Tu estás comigo Nada mais importa Levante a tua voz, igreja Nada mais importa Tu estás comigo Nada mais Nada mais Nada mais importa Tu estás comigo Nada mais importa Tu és meu amigo Nada mais importa Tu estás comigo Nada mais importa Nada mais importa Tu és meu amigo Nada mais importa O que é que me deixa? 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 O que é Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mais uma vez Tá lindo, igreja, tá lindo? Tu estás comigo a cada dia Crescendo Nada mais importa Tu és meu amigo Nada mais importa Tu és meu amigo Nada mais importa Tu estás comigo a cada dia Nada mais importa Amém. Amém.